O adversário do Corumbainse na final da Segundona conquistou a vaga antecipadamente e nessa última rodada precisava jogar apenas para cumprir tabela. Mas um, dois ou três gols não bastaram não. O novo operário goleou. 5x0 tá bom pra você? Pro time de Campo Grande, esse placar foi só o começo. Veja aí. Primeiro tempo avassalador do alvinegro campograndense. A rede balançou cinco vezes. Gols do meio campo Juninho aos seis minutos, do atacante Serginho aos 19 e também aos 34 e quase no fim mais dois, do lateral direito Edson e do centroavante Tom. Pensa que ficou nisso mesmo? Que nada. O time de Campo Grande queria tudo de novo no segundo tempo e conseguiu. Em apenas três minutos de partida, olha aí o Serginho recomeçando os trabalhos. Dez minutinhos depois, o volante Cláudio fez o sétimo e ainda teve mais, minha gente. O oitavo, o nono e pra fechar bonito no contra-ataque, pinga-pinga na área, a bola sobrou pra Dubinha. Golaço! E para por aí, né? Hora de fechar a conta. Novo operário 10, Cidrolândia. Nem um golzinho pra gente contar história. Tchau. Tchau.